Olha com quem a gente tá, Bruna Patrício! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bruna. A Bruna que, às vezes, nem todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas não conhece. E ela é super queridinha nas redes sociais. No Instagram, todo mundo quer saber do que Bruna tá fazendo. Mas ela disse que nem sempre foi assim. De ela ser aquela menina bonitona e tal. Super produzida, né? Pois é, e como é que aconteceu isso na sua vida? Então, eu tava comentando aqui, né? Agora há pouco, que no colégio eu era o patinho feio. Eu era o menininho do colégio, né? Não achava cabelo, não passava maquiagem. Enfim, não gostava de nada dessas coisas que eu trabalho hoje em dia. Quando eu conto isso às pessoas, elas se surpreendem. Mas essa é a realidade. Eu jogava futsal, tinha o joelho todo arranhado. Então, assim, com o decorrer do tempo, devido a algumas coisas, eu passei a me identificar mais, as lojas a procurarem. Essa questão de aparência, da forma espontânea de você ser. Então, isso vai tornando interessante e foi o que começou, né? E aí, todo mundo também não sabe, mas no domingo é o dia de... Faxina. Eu digo a todo mundo. Domingo é dia de faxina. Ninguém acredita que essa pessoa gasta a beleza. É de vida real. Em cima da cadeira, espanando, arrumando as bolsas, sapato, agitando minhas maquiagens. Gente como a gente, né? É, vida de mãe também, viu? De manhã, a gente é no almoço, a gente é no menino pra ir pro colégio. É vida real. Agora, o intuito da gente chamar você aqui hoje é pra gente fazer um game que chama Resta 1 do PCN. A gente trouxe aqui 10 nomes e 9 situações que a gente vai sorteando e você vai... Escolher uma pessoa. Escolhendo uma pessoa pra cada situação. E aí, a última pessoa que sobrar, você vai falar alguma coisa, o que você acha dessa pessoa. Né? A sua impressão sobre essa pessoa. Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Aí você tira aqui a primeira situação. Lê aí pra gente. Todo mundo sai junto e é hora de escolher o motorista da rodada. Quem você escolhe para a sua difícil função? Quem você escolhe dessa listinha aqui? Nessa listinha a gente tem... Ceicinho Figueiredo, Celino, Thaís Vieira, Luan Estilizado, Rainara, Rochelle Reis, Cecília, Tiziana Lima, Anira e Lucas Veloso. Ah, eu escolheria Lucas Veloso. Não tenho muita proximidade, mas acredito que seja um bom motorista, um homem, né? Porque as meninas aqui... Alguns querem se divertir, né? Alguns querem se divertir, né? Eu vou querer se divertir. Então, o Lucas Veloso seria o motorista da rodada. Vamos pra próxima. Chegou um convite pra você, mas não veio a senha do acompanhante. Quem você leva de penetra pra entrar tranquilo na festa? Ceci Melo. Ceci. Ceci, assim, eu digo ela, ela é minha companhia das festas. Quando eu chego nas festas que eu vejo, assim, alguém do portal, eu fico com Ceci. A gente fica fofocando, não sei o que. Fala no silicone, né? Que ela colocou. E também, assim, eu digo, ela é quem me ajudou muito. Me deu um super suporte em todas as dúvidas. Escolheria Ceci pra me fazer companhia e eu sei que ela é muito bem querida. É aquela pessoa que faz mal a ninguém. Então, ninguém ia se importar dela ser de penetra. É, ninguém ia se importar. Ceci ia jogar essa pra tuve, se de penetra. Vamos lá, pra próxima. Você ficou trancada no banheiro sem o celular. A quem você entregaria a gestão das suas redes sociais, por enquanto? Eita. Quem cuidaria das suas redes sociais? Eu, Ceicinha. Ceicinha Figueiredo. Porque, assim, das blogueiras, eu sempre digo isso, ela é muito uma inspiração, porque ela é autêntica. Ceicinha, ela é o que ela é e pronto. Se o pessoal gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. E isso eu me identifico muito. Ela é uma das primeiras de Campina que eu sempre segui e me identifico. Então, eu tenho certeza que ela ia fazer uma zoada boa no meu Instagram. E ia movimentar lá o negócio. Ia movimentar, ia manter o padrão, aquele, né? Que todo mundo conhece de Bruna Patrícia. Ceicinha Figueiredo. Próxima. O sistema bancário entrou em pane. Com quem você trocaria de conta? É uma bela oportunidade. Uma bela oportunidade. E essa não aparece pra mim. Anitta, né? Anitta. Já pensou? Eita, meu Deus. Um sonho de qualquer mulher, né? Anitta. Já pensou? É. Ela. Aqueles milhares de doll. Aqueles milhares. Ai, meu Deus. Bolsa. Zero boletos, né? Zero boletos. Resolvo meus boletos. Ah, Anitta. Com certeza. Conta a bancária da Anitta. O gênio da lâmpada diz que você pode trocar de corpo por um dia com alguém. Quem seria essa pessoa? Você ia viver no corpo dessa pessoa por um dia. Quem seria? Ah, Rochelle. Rochelle Reis. Mãe de três filhos e aquele corpo. Às vezes eu encontro ela na academia e digo, bicha. O povo olha pra mim e faz, tu teve um filho já? Eu digo, olha aí aquela menina que teve três. Rochelle, três e um corpo top. Trocaria com ela. Trocaria pra vida inteira. Mais que por um dia. É, pra vida inteira, né? Mas não fica assim que por um dia, né? Próxima situação. Você pode escolher o talento de qualquer uma dessas pessoas. De quem seria? Luan. Luan estilizado. Luan estilizado. Cantar, né? Muito maravilhoso. Fazer os casaisinhos, dançar aquele forrozinho, né? Fazer. Ah, eu acho muito massa você saber cantar, você saber tocar sanfona. Tocar sanfona. Vejo aquela... Ver aquela multidão cantando uma música junto com você. Ah, eu acho muito massa. Já acompanhei muito de perto e eu gosto dessa coisa de banda. Cantar, acho massa. Arrasou. Vamos lá pra próxima. Apareceu um evento dos sonhos pra você e não tem quem fique com Júlia. Quem você confiaria de babá? Quem? Vamos lá. Eu tô tirando os nomes e tá sobrando aqui. Né? Eu deixaria com o Celino, porque, assim, ele é pai, né? Já tem dois filhos, então, assim, já tem uma experiência, já tem um cuidado. Ele tem uma menininha, então eu tenho certeza que ia ser um super babá, né? Eu sei que Celino, né? Quer dizer, olha a responsabilidade que eu tô tirando, Celino, viu? Olha a responsabilidade. Babá de filha. Ia ser histórico, porque ele ia ficar besta. Porque não é porque é minha, não, viu? Mas Juju é inteligente, ele ia ficar bestinha com ela, mulher. Ia colocar a Celino no bolso, Rafa. Ia colocar a Celino no bolso. Nos stories dele, saia da ela, porque, pensa. Vamos lá pra mais uma. Você precisa sair correndo pra um evento, mas suas unhas estão secando e não tem maquiadora por perto. Quem vai te maquiar pra esse evento? Eita. Vamos lá. Eita, parece que você usou seu filho errado aí, viu? E essa se maquia? Ótimo, vou aprear ela agora, viu? Convocada. Ah, eu chamaria Rai. Rai Nara. Rai Nara. Rai Nara faria... Eu sei que ela desenrola. Eu me lembro que ela fazia uns videozinhos e ela desenrola. A gente tem que desenrolar, né? Tem que aprender. Pronto. Aí, do menininho da escola eu tive que aprender a fazer maquiagem, porque não é por nada não. Mas eu também desenrolo direitinho. A necessidade, na verdade. A necessidade faz o homem. A necessidade faz o homem. Como diz, né? E a fazer tudo. Maquiagem, colar cílios, porque é uma barra, viu? Colar cílios. O delineado, que não é fácil. Pronto. Tudo eu aprendi a desenrolar. E Rai Nara desenrola, ela iria super. Rai Nara desenrola, ela iria super. Se tivesse a oportunidade, de quem roubaria todo o closet? Ah, ficou Thaís, hein? Thaís Vieira é muito estilosa. Thaís Vieira? Ela é muito estilosa. Muito. Eu digo sempre a ela. Ela tem autenticidade em tudo que ela faz. É outra blogueira inspiração pra mim. E, por incrível que pareça, é uma das minhas melhores... Como é que eu posso dizer? Mais próximas. Mais próximas. Com quem você tem mais afinidade. De todas as blogueiras, ela. A gente sempre conversa, eu sempre morro de rir, assim, com as coisas que ela posta. Porque eu acho ela autêntica e... Não é aquela coisa igual a todo mundo. Ela tem um diferencial dela. Thaís Vieira. Então, sobre o quem? Tiziana Lima. O que é que você pode falar de Tiziana Lima pra gente? Eu, assim, não tenho muita proximidade com ela. Com Thaís, mas eu acho ela linda. É perceptível que ela é lâmina doce. Eu fiz um trabalho com ela na Deluc. E é o jeito dela daquela menina meiga, aquela menina doce. Como pessoa, mesmo assim, fora do profissional, não conheço muito ela. Mas tem umas amigas minhas que são amigas próximas dela. E sei que ela é uma pessoa de ótimo coração. Assim, bem animada, né? A Thaís, falando superficialmente, né? Mas eu tenho certeza que ela tem diversas outras qualidades que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Mas por fora, é linda. O jeito dela é muito meigo, carinhosa. Muito bom. Esse quadro com você, adorei. Seja bem-vinda ao PCN. E é maravilhoso. E é isso. E valeu.